Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde eu mantei a gameplay e irei se ferrar novamente. E no episódio de hoje do Se Ferrando, eu vou comer o quê? Sopinho! Ai, que delícia, eu vou comer rã! Eu queria estar muito brincando, mas não, eu vou ter que comer carne de rã. Olha a bundinha! Olha! Ai, cara, eu tava dando vontade de vomitar, velho. Olha essa perereca. Faz quadradinho de oito. Quem acompanha o canal muito tempo atrás sabe que eu já comi carne de rã. E eu comi muito pouco, porque é muito nojento. Eu não consegui, tipo, é horrível, velho. Vamos fazer um pouco de rã al jantar. Com o moiro petit gâteau. Ó, galera, o cheirinho tá gostoso. Eu tô me lembrando das rãs pulando, velho. Mas assim, ó, enquanto o Eduardo vai estar cozinhando essa carne de rã, a cada dana que eu tomar no Fortnite, eu vou ter que comer um pedacinho dela. Ó, galera, prato de hoje, perereca. Ai, que nojo, as patinhas delas, velho. Olha ele, cozinha da perereca, ó. Olha ele, ó. Ah! Caramba! Ai, eu tô sem dinheiro de perereca. Que nojo, velho, velho. Ai, meu Deus do céu. Para que eu não vomite, porque é muito nojenta. Então vamos iniciar esse Fortnite aqui. E tentar levar dano nenhum. Galera, olha só, eu tô pesquisando mais ou menos aqui os ranários e eu já fui, eu já conheço. E é tipo, é mais ou menos assim, mano. Não é muito, tipo, agradável você olhar um negócio desse e saber que você vai comer o bicho que tava lá, velho. Ai, mano. Vou lá me encher, marmojela. Tô aqui, vou jogar com ele. Ai, eu vou desmaiar, velho. Ai! Não, ai. Só não vou conseguir erguer isso aí, velho. Vou vomitar, juro. Olha que coisa gostosa, galera. Olha ali, ó. Ó a bundinha, galera. Eita! O pior, esse aí foi caro pra caramba, cara. Um quilo, foi 60 reais. Muito caro, velho. Muito caro. Muito, muito, muito. Tá, vamos lá então. Modo sem construção. E cada dano que eu levar, eu vou ter que comer uma rãzinha. Ai, velho. Que nojo, cara. Ai, mano. Tô com nojo, velho. Essa é uma perreca, velho. Relaxa. Ai, cara. Eu não sei nem o que falar pra vocês, porque eu tô morrendo de medo de comer essa rã. Não sei dizer pra vocês, mas eu tô com muito, tipo, nojo, tá ligado? Não adianta ficar chorando, vamos lá. Vamos rujar com tudo na galera, vamos matar geral. E eu não vou comer rã, cara. Tá achando que eu tenho cara de quem come perreca, meu? Mano, tem muito cara aqui, ó. Opa! Tem um comigo. Vou subir ele nele e vou matar ele já. Menos um cara pra me dar dano na partida, hein? Fala aí! Sai, salvar-me! Ai, o marra! Para! Não, não, não! Vamos morrer pro bote? Mano, não é possível que eu morrer pro bote. Mano, eu... Mano, eu sou muito vez, eu juro pra vocês. Tá bom. Tá, vamos lá. Vou experimentar rãs. Primeira carne da rã. Eu vou experimentar agora, gente. Ai, velho. Ai, mano. Sabe o que é o pior? Eu vou olhar isso aqui, ó. Nossa, melhor situação. Isso aqui é carne de frango. Vamos pensar que é frango, gente. O que é o pior é que o gosto não é tão ruim assim, gente. Não é o gosto do sapo. É tu saber que aquilo é um sapo. Eu não sei explicar. É muito nojento isso. Porque tu sabe que aquilo ali veio de um... De um ranário. E já é um lugar meio nojentinho. Aí tu já fica com aquilo na cabeça, tá ligado? Esse é o pior de tudo, gente. Juro pra vocês. É a pior coisa que tem. Peraí, galera. Tem um cara aqui, ó. Mano, esse cara tá de sacanagem com a minha face, né? Ô, seu verme! Por que esse cara tá fazendo, gente? Mano, ele tá voando. Juro pra vocês. Eu tô vendo esse cara voar. What the fuck, galera? Ih, todo mundo tá voando nesse jogo. Eu não tô entendendo o porquê. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Ah, lá, lá. Os dois voaram. Ai, que engraçadinhos. Os caras tão metendo o pé voando. Olha o outro lá, ó. Que doideira! Vamos lá, lá atrás deles. E morreu um. O cara tá aqui, ó. Que tem um cara aqui em cima. Beleza, beleza, beleza. Não dá pra construir. Olha, olha. O cara tá aqui, galera. Vai me... Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou ter que comer rã, gente. Sai daqui, caceta. Vou ter que comer rã. Ah, mano. O pior de tudo é que eu vou ter que comer rã, mano. Eu quase vou ir pra esse idiota e eu vou ter que comer rã. Vou matar esse aqui atropelado. Não tô nem aí. Opa! Ah, quase que eu matei. Eu ia dar dano nesse cara agora. Meu. Dirigindo o carro da classe aqui. Só manteiga. Ah, eu vou ter que comer? A perninha, Eduardo. O Eduardo tá de sacanagem comigo, véi. A perninha é zoado, gente. Nossa, véi. Olha essa veia, galera. Olha essas vinhas. Olha as vinhas. Eu tô tremendo, mano. Vamos comer isso aqui, ó. É, 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 é. Ai, vou vomitar, mano. Eu tô pensando, sabe o quê? Nessa merda aqui, ó. Tô pensando nesse sapo gigante aqui, ó. Esse sapo aqui eu tô pensando. Tô comendo, eu tô pensando nisso aqui, ó. Nisso aqui, ó. Nisso aqui. Eu tô comendo essa bosta, essa bosta aqui, ó. Ah, velho. Ah, manteiga! Será que é isso que eu tô comendo? Mano, é muito nojento, gente. Ó, eu vou tentar pegar esses gugumelos aqui porque eu tô sem shield nenhum. E vamos torcer pra não levar mais dano, né? Eu só queria levar essa partida, cara. Na moral, Fortnitezinho. Por favor, deixa eu levar isso aqui sem tomar nenhum dano, mano. Mano, eu tô sentindo um bicho em mim, velho. Galera, vocês já comeram sapo alguma vez? Ou vocês têm curiosidade em comer? Se vocês já comeram ou não têm curiosidade de comer, deixem nos comentários, tá? Ah! Ah, mano, na moral, esse cara agora tá de tiração com a minha face, véi. Juro. Não, isso aqui foi sacanagem. Tá comendo a bundinha agora, hein? Ah, não, bundinha não, por favor. Tudo menos bundinha, mano. Não, eu não como nem bunda de frango ou vai comer bunda do sapo? Não, eu não quero comer a bunda. Fora onde ele caga, não vale, né, véi? Vai daí pra mim. Você para aí já no garfo e dá aí pra mim comer. Ô, comer o do sapo é de sacanagem. Não, não, eu não quero comer o bundinha, garfo. Por favor, não, eu não vou comer. Não vou comer nem fudendo, véi. Eu não vou comer nem fudendo isso aí, véi. Eu não vou comer o cu. Ah, velho, por favor, dá um normal pra mim. Não, galera, o Eduardo quer que eu vomite, sério. Agora que eu entendi a dele. Ele quer real que eu vomite, não é possível. Olha o cuidado, olha o que é que eu coma. Mano, isso aqui é nojento, véi. Isso aqui é de tiragem comigo, não é possível. Não, eu não vou conseguir comer isso aqui. Ô, namorou, se vocês não deixaram o like no vídeo, ou vocês não usam o código de uma técnica na loja, vocês vão apanhar, véi. Vou acordar com um sapo na boca, juro, véi. Ai, a bundinha dele, olha ali. Nossa, olha isso. Eu quase vomitei agora, véi. Agora, eu só deixo de dar uma respirada, que eu quase vomitei agora, sério. Ah, mano, é muito estranho esse negócio preto que tem aqui, a veia. Ah, tá saindo água. Nossa, eu acho que ele tava com diarreia. É o mijo, né, caramba? Ele também mija? Para, 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 senão eu vou vomitar. Beleza, é isso, galera. Engoli e foi. Se eu ganhar, tem que jogar de novo, hein. Ah, mano, não, 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 não. Eu não ganhei nenhuma partida normal, porque é que eu joguei quantas vezes. Olha lá. Tá na vida, tá na vida, tá na vida, tá na vida, o verme. Seu merda! Nossa, atualmente odeia, cara, atualmente odeia. Deixa eu pegar minha doze de volta. Nossa, véi. Ó, agora eu mereci os parabéns, né? Eu não morri e ainda matei o carinha, véi. Tá bom, vamos lá. Ó, relaxa, tem mais dez pessoas na partida. Nossa, eu não acredito que eu consegui matar uma pessoa sem levar dano nenhum. Sério, eu tô muito feliz, juro pra vocês, mano. Agora eu vou ficar bem ninja pra eu não tomar dano. Se eu ganhar uma partida, eu não preciso jogar de novo. Se ganhar, eu não preciso jogar de novo. Ai, Calica, ai, chama paizinho. Ó, galera, eu tava pensando aqui que sempre eu me ferro. Então eu tive uma grande ideia. Que tal eu fazer um vídeo de trollagem com a galera da Hero Base e eu fazer eles comerem essa carne de rã sem eles nem saberem que é rã? E só depois eu contar pra ver a reação deles. Se vocês apoiam esse vídeo, deixem nos comentários, tá? Se tiver muito comentário, eu vou fazer a galera da Hero Base comer a carne de sapo. Nossa, véi, essa eu quero ver, hein, mano? Ó, tem um cara aqui embaixo brigando com outro. É que tem cara de sniper também, né, galera? Ali, ó, tem outro lá. Meu Deus! Filha de... Ó, seu verme! Ai, 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 alí, ai, ai, alí, alí Nossa, eu tomei muito agora, mano. Isso foi muito vacilo, juro pra vocês, cara. Ai, que vacilo. Ai, tem um cara ali atrás agora também. Tá bom, Eduardo. Preciso comer carne de sapo, Eduardo. Que vacilo, véi. Juro pra vocês, mano. Os caras foram lá do outro lado do além. Começaram a me focar. E eu comecei a levar muito dano, mano. Eu vi que tem um cara aqui, Eduardo. Calma aí. Eu já vou comer. O cara tá aqui. Nossa, merdinha Vai morrer Matei, boa, 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 boa O que é nojento? O que você tá falando que é nojento? Agora eu não entendi Ah, não, nem foda O que eu vou comer aqui? Aqui não tem nem carne, Eduardo É, que eu vou te enganar as costelinhas Olha isso aqui, mano Mano, muito nojento, galera Ah, eu e mais um Nem ferrando, velho Nossa senhora, mãe do céu, por favor Faça uma vez na vida me dar bem, cara Eu nunca me dou bem nesse desafio, cara, por favor Por favor, eu e mais um cara, apenas Eu tô muito nervosa, eu vou perder pra ele Cadê esse verme? O objetivo não é se eu ganhar É um não tomar dano, mas assim, tem o cara lá Não, se liga Eu não vou comer tudo isso, isso aqui tem nojento Sou bosta Nossa, o Slager, eu te odeio, seu lixo Nossa, eu te odeio, mano O fundo do meu coração, eu te odeio Ai, mano, tá de zoeira comigo, velho Ó, galera, vamos lá Ai, velho, eu vou vomitar, juro pra vocês, mano Tem mais que saiu do forno Olha lá E bom, só pra dificultar É todo desafio, eu sou obrigada a cair aqui em torres tortas Até porque cai muito mais gente aqui, né Ai, Calica, eu não quero morrer Epa, epa, epa Filha da... Mano, eu sou muito animal, velho Ai, mano do céu Olha isso aqui, velho Olha esse ossinho, velho Pensa ela pulando, seu... Vou pensar ela pulando no dedo de ti, seu merda Ah, já tá gostoso Fala Tá muito bom, velho Sempre recomendo vocês comerem carne de rã, tá Ó, vamos fazer assim, ó Se vocês comentarem bastante trollagem pra Hiro Eu vou levar esse sapo lá pra cima E vou trollar todo mundo da Hiro Eu vou falar que é frango Eu vou fazer uma trollagem insana e eles vão cair Então se vocês querem ver a reação, comenta aí, tá Eu até faria outra partida Mas se eu fizer, eu tenho certeza que eu vou vomitar, mano Eu tô com muito nojo Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu particularmente odiei É isso Um beijão Até a próxima e tchau Valeu, gente Tchau